A música começa, a música não para, você vai dançar na velocidade do som, Cabelina Dê! Os melhores pra você dançar! Sonho, equilibração, agitação! Cabelina Dê! Agora, os melhores pra você dançar! Você vai ouvir as músicas mais tocadas nas pistas de todo o mundo! Cabelina Dê! O que é isso? Don 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 To rock, to rock To rock, to rock To rock To rock To rock To rock To rock I saw you walking down the street Your hair was hanging down to me Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Put your hands in the air I wanna see you all put your hands in the air Come on now, clap your hands in the air Wave them like you just don't care Clap your hands in the air Wave them like you just don't care Music Power Music Every Hour Music every Hour Music Power, Music Every Hour Music Power, Music Every Hour Sound, Sound, Use your mouth to shine Sound, Sound Everybody scream with me! Music Power, Music Every Hour Music Power, Music Every Hour Music Power, Music Every Hour Música 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 Música